Olá pessoal, tudo bem? Que prazer tê-los aqui, Duda filmando, Pedro falando e vocês chegando no canal Conexão Pedro e Duda para mais um vídeo sobre a nossa série a respeito da Paraíba, a bela João Pessoa e os passeios turísticos, as dicas bacanas que a gente está tentando deixar compartilhando com vocês aqui. Nesse vídeo de hoje, Duda filmando, Pedro falando, a gente quer falar sobre um dos passeios mais incríveis para se fazer em João Pessoa, que é o passeio à Praia do Jacaré, na região de Cabedelo. Como assim? Eu vou tomar esse barril todo hoje aqui. Valeu galera, agora deixa eu te cuidar. Valeu! Bom, estando vocês em Jampa, não deixem de tirar um dia, tá? Pelo menos uma tarde inteira para irem. pegar a tarde ou o fim de tarde e o pôr do sol na Praia do Jacaré, em Cabedelo. Bom, de carro você vai levar talvez meia hora ali do centro de Jampa, ali das praias de Cabo Branco, de Tambaú, 40 minutos se pegar com trânsito, não mais do que isso, para chegar a Cabedelo. E lá você procura a Praia do Jacaré. Na Praia do Jacaré existe uma série de restaurantes, de muitas lojinhas com várias opções para turismo de consumo. De novo, tudo que você imaginar você encontra para comprar por lá, tudo mesmo. E existe o famoso pôr do sol com o show do Bolero de Ravel, cantado, tocado no sax, pelo famoso Jurandir. É, o Jurandir é um personagem, rapaz. O Jurandir é um sujeito muito querido, amado pela população lá local, que todos os dias, faça chuva ou faça sol, ele está lá com o sax dele, tocando, e ele passa nas lanchas, nos barcos ali, em frente aonde ficam os turistas, na balaustrada ali, na Praia do Jacaré, e ele passa cantando, cantando, tocando, e é um show. E é bonito, o lugar é muito bonito. Lá você tem a opção de comprar, pagar um ticket para ir para dentro de um desses barcos, e o barco se desloca, sai um pouquinho ali da beirada da costa e vai um pouco para dentro da área dos rios, e ali ele fica passando pelos barcos, e você tem ali dentro do barco essa opção de desfrutar do show dentro do barco. Nós não quisemos ir para o barco. A gente preferiu ficar ali na parte da terra firme e passeamos por todas as lojinhas. Aí tinham atrações, tinham bandinhas tocando, foi época de São João, então a gente deu sorte, tinham bandinhas de forró tocando, a gente fez compras, a gente parou para tomar café. Lá você pode comer o wafer, você pode, se quiser, comer um cuscuz, na época de São João, então ave maria maravilhosa, uma canjica, e muitos barzinhos e restaurantes. A gente escolheu, depois de assistirmos o show do Jurandir, e já temos passeado por toda a orla, passeado pela feirinha, pelas lojinhas, a gente parou num bar, que é bem conhecido lá, que fica logo na entrada, que se chama Tree House, a casa da árvore, Tree House. Então é um batemático muito legal, é como se você estivesse entrando numa árvore, e dentro tem uma super estrutura, com muitas mesas, sofás, com a decoração selvagem de selva, vocês viram as imagens que a Duda vai colocar, é muito maneiro. Então a gente sentou lá, comemos um tiragosto, tomamos uma cervejinha de leve, e desfrutamos do ambiente, um som muito bacana, muito animado, e fica lotado. A gente saiu um pouco mais cedo, antes da bombação, mas de noite lá a galera vem pra frequentar o Tree House, e curtir uma noitada, baladinha com DJ, às vezes com banda, lá dentro. Bom, então é isso, ficam aqui as nossas dicas, não deixem de tirar um dia, e de preferência pegando a tarde e o fim de tarde com o pôr do sol, pra ver o show do Jurandir, que é na hora do pôr do sol, na Praia do Jacaré, na região de Cabedelo. Então, pra vocês terem a noção de orientação, já é na saída de Jampa, depois do Bessa, então você vai pegar toda aquela parte ali, Tambaú, Manaíra, Bessa, depois do Bessa, você já pega no sentido de Cabedelo, e lá vai pra Praia do Jacaré, desfrutar. Curtam aí as imagens, e não deixem de colocar na agenda, é um programa que vale muito a pena. Amor, pra onde a gente tá indo agora? Tamo indo pegar o pôr do sol, na Praia do Jacaré, lá em Cabedelo, vamos ver se a gente vai encontrar lá o Bolero de Ravel, no sax, do Jurandir, o famoso Jurandir. Vamos lá, tamo já chegando aqui na BR, aqui na área de Cabedelo, partindo pra lá, vamos lá. Bora lá! Acabamos de chegar aqui na Praia do Jacaré, e a gente vai estar mostrando as lojinhas, barrazinho que tem aqui, aqui tem várias opções pra comprar biquíni, canga, tem solveteria, tem jurandir dos táctis também, ele não é pra comprar, mas é pra ver, hein? Bora com a gente! Tchau! 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 Galera, olha os cinco jacaréis! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ou quem quiser tem a opção de subir no barco. Valeu? Estou aqui registrando as imagens para vocês. Pois é galera, eu estou aqui no quiosque onde se paga para adquirir o ticket para fazer o famoso passeio de barco aqui na Praia do Jacaré. Estou conhecendo o Alalá. Prazer, bem-vindo. Você é paraibana? Sim, nasci daqui. Conta para a minha galera como é que é esse passeio Alalá. Tudo bem família, sejam bem-vindos. Esse passeio funciona da seguinte forma. Estamos com um passeio de aproximadamente uma hora, uma hora e dez de percurso dentro do rio Paraíba. A bordo teremos algumas atrações. Onde uma delas é o músico que movimenta esse lugar há mais de 20 anos. Um guia que conta um pouco da parte histórica e geográfica do rio em que estamos fazendo o nosso passeio. Vamos ter também um casal de cangaceiro. Traz um pouquinho da parte cultural do nosso estado. Traz o forró, o chachado, o quadrilha. Todo mundo participa, claro. Se vocês quiserem. Participa das brincadeiras com eles. E vamos também ter um show de forró a bordo. Onde toda a apresentação é feita ao vivo dentro da nossa embarcação. Deixa eu te fazer uma pergunta, Lala. Esse cara que toca o sax, é o famoso do jurandir? Ele é o próprio. É o jurandir do sax? A mais de 20 anos. Eu soube que se fizer sol, se não tiver sol, pode não ter podo sol, mas tem jurandir. A parte de sol ou chuva, ele está aqui nesse rio todos os dias. Já havia acontecido, ele vinha até de moletas aqui. É mesmo? De gesso, todo jeito. Me disseram assim, lá não tem praia porque é rio. Exatamente. Não tem jacaré, mas tem jurandir. Exatamente. Exatamente. Então você, de qualquer lugar do Brasil, vê o Naparaíba, vê o Ijampa, vem aqui na Praia do Jacaré, procura Lala, compra o ingresso e sobe no barco para ver o jurandir do sax. Show! Rapaz, e não para de chegar turista, viu? É ônibus, é van, não para de chegar, gente. Praia do Jacaré, meu irmão. Não deixem de vir visitar. É ou não é top, neném? É top, top demais. E aqui a gente vai ver o jurandir do sax? Com certeza. Faça sol ou chuva, ele está aqui. Pronto. Como eu falei, eu vou trazer vocês agora para a feirinha. Aqui tem de tudo. Tem chapéu, tem rede, bordado, tudo que você possa imaginar. Bora comigo, porque vocês têm que conferir tudo nesse vloguinho, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, galera. Como eu disse a vocês, aqui tem de tudo. Nessa feirinha você encontra opções de compra de um chapéu a uma rede, a uma produção artesanal muito bacana que eles fazem aqui localmente. E existem muitos locais para você comer. A gente estava aqui querendo comer uma tapioca, a Duda querendo um cuscuz. E eu vou tomar um cafezinho aqui, amor. Aqui tem tapioca, panqueca, cuscuz e esse é o café. E eu vou entrar para tomar o meu cafezinho agora. Vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amor, é muito legal aqui a feirinha, né? É, é muito legal, tem muita coisa. Passeio muito gostoso aqui, galera, na Praia do Jacaré. Muito legal. Pois fala, mano. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ainda assim é lindo. Vocês não deixem de vir aqui, hein? Olha que bacana, olha o visual. Agora vira para vocês terem a visão panorâmica. Do outro lado ficam as lojinhas, olha só. E esse sonzinho que está rolando, eu vou trazer vocês, olha. É um rapaz tocando ali, vem comigo, vem cá, amor. Vou lá dançar um forrozinho com o Nenê. Vem comigo. Vem comigo. Bora subir para ver como ela ensina. Vamos. Vamos. Tchau. 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 Se você for. Tchau. Que é isso aí? Confesso que nem eu resisti. Muito top! Pois é, pessoal. Deu para perceber, como eu falei antes Vale muito a pena, é lindo, local maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Fica aquele convite para que se inscrevam no canal Deixem um like aqui nesse vídeo Ativem o sininho de notificações E compartilhem essa live com todos os amigos e amigas Se você já conhece a Praia do Jacaré Deixe o seu comentário, fale como foi a sua experiência Conta aqui para a gente E se você tiver dúvidas e sugestões A gente também está aqui para ler Quero ler o comentário de vocês Valeu, se inscreve no canal e comenta aí Até a próxima aqui no canal Conexão Pedro e Duda